de ter encontrado o deputado na audiência pública, que fez referência. Pode ter ido, mas realmente eu não me lembro. Naquela audiência pública, onde o traçado da linha 4 foi debatido, é importante dizer que aquela audiência teve de tudo, menos o caráter de ser pública. Por quê? A orientação da bancada? Estou orientando. No final, é a conclusão do raciocínio, presidente. Ah, perfeito. E nesse sentido, presidente, eu quero dizer que todas, todas as associações de moradores presentes, todas as associações entenderam, inclusive o Ministério Público e todos os estudiosos entenderam que o melhor traçado é esse da emenda que a gente está defendendo, da emenda 6, que é o projeto original do metrô, contrariando ao interesse público, contrariando ao interesse técnico, para agradar unicamente a empresa, que não tem um pico de respeito pelos usuários. É por isso que nós estamos votando, é por isso que nós estamos votando sim, porque, sem dúvida alguma, resgata um sistema de rede e não de tripa e que pode dar ao metrô um melhor destino aos usuários. Por isso, peço, em respeito aos usuários do metrô, o voto sim. A presidência vai proceder a chamar... Deputado...